e aí galera beleza cara tá muito tarde não pode falar seja bem-vindos a mais um vídeo quem fala com vocês é o ego e galera seguinte estamos de volta para fazer aquela corrida infernal que eu fiz com o rickzão e o hernani lembrei o nome dele os caras nadando que fora lá que fora os caras nadando é aquele que desce o bagulho e bate na espiral e faz aquela pelo mais uma louca lá e passa mal sempre 12 não é então eu vou falar essa aqui a versão é 12 e o recorde do daniel souza e está na corrida e vambora lá mãe vai poder todo mundo aí eu tô vendo aqui ó eu tô vendo aqui e não consegui dar nem tudo não é fudeu eu vou rodar esse aqui porque eu sou o meu sou o seu é o bichão e doido ou nem peguei o meu chefe com o bichinho galera esqueci de falar eu tô com o hernani e tô com o leandro aqui na parte é na na no sky e eu falei é eu tô em último o cara conversando eu esqueci de apresentar vocês mas tá bom tá todo mundo aí todo mundo vai saber que vocês estão aqui e agora eu tô aqui quem tá em primeiro o leandro tá em segundo aí leandro tá perdendo aí o que o que quem tem segundo não sei não que é esse leandro você que usa algo me rodou esse pau no cu é esse aí eu entrei primeiro agora sabe o leandro é um viciado hein ó ó não nada a ver não nada a ver irmão nossa eu tô vendo a treta aqui estou sentindo uma treta estou sentindo uma treta vixi opa ai eu ia de primeira zé tá véi filho da puta seu demônio deixa eu descer véi tem dois caras que os entornem igual aqui zé opa opa tô indo tô indo cara tem outra espiral a miserável tinha outra eu passei do lado Igor ali velho a ver que que você não falou que tinha outra espiral zé agora eu tenho uma garota que eu tenho um ahhh alguém bateu em mim zé vai 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 tomar no cu porra oh gás gente olha olha filho da mãe só não dei rei gente opa eu passei do lado do Igor ali Vem! 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 Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Porra! Que gostoso! Meu Deus! Ah, foi que tu bateu em mim, miserável. Eu tô aqui, eu não tô subindo essa porra. Tu tem que descer muito no gás, porque o checkpoint é muito depois, velho. É mesmo, é? Ah, velho! Que isso, Zé? Também não sei. Porra, Leandro, você vai bater de novo? É claro! Ô, Leandro, fila da puta! Desonra pra tua vaca! Ai, eu consegui. Leandro! Leandro! Eu juro por Deus que não vou querer, Igor. Filhão, vem, filhão. Vem! Ah, não, Igor! Vai, Igor. Caralho, eu tenho um verginho que eu fudeu aqui. Quem foi? Não lhe interessa. Foi tu, Hernandes? Não lhe interessa. Caralho, Zé, tá difícil, hein, velho. Vai, Igor. Vai, Igor. Eu sou que eu gosto. Vai! Vai, Igor! Não! Caralho, Hernandes, desgraçado! Você é filha da puta, meu! Ó, tem que ir pro lado direito da rampa. Nossa, tem que ir pro cabelo do bom! Ah, é sempre o Hernandes. Eu vou lá na cara do casete, mano, filha da puta. Vai, sobe, sobe, sobe. Socorro, no! Ah, vai tomar no cu, vai. Tá achando que eu sou o que, profissional igual você e sei que é toda hora no GTA? Trabalhe, filho. Porra nenhuma, esse teu carrinho ficou de bosta, velho. Não, meu carrinho é bom. Assiste, Hernandes. Você vê como que se rouba. Ah, eu consegui, não acredito. Eu consegui, não acredito. Ixi, show! Eu errei, eu vou errar, eu vou errar, eu errei! Cadê o espertão? Ô, Hernandes, pode terminar, cara. Eu prefiro tomar nesse aí porque tá passando raiva nessa porra. Eu tô descendo. Olha, ó. Ô, Hernandes, desgraçado. Caralho, velho, sempre o Hernandes. Caralho, cromadinho, filha da puta. Vai, vai, nós, pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Porra, era pra ir pro meio, Igor. Eu fui pro meio, cacete. Foi pro lado, cara. Fui pro meio, cacete. Ô, yeah. Aham. Cai fora. Ixi, fodeu. Agora vai. Vai. Ô, yeah. Fui eu, caralho, cai fora ainda. Não, fui. Não, não. Véi, se alguém tivesse aí e derrubasse o Igor, eu ia errei muito, velho. Vai, Igor. Agora é fácil, velho. Agora é muito fácil. Mas você vai bater de frente do outro lado? Não consegue, né? Caralho, como assim? Você é burro, cara. Que loucura. Ih, deu rage. Ai, NC, que delícia. Vai, vitória moral, Igor. Faz essa porra aí, velho. É isso aí. Uhul. Eu fiz, tá bom. Pra duas pessoas presenciam aqui. Bom, galera. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Dá um like aí se você gostou. E se você é novo, se inscreve aí. Pra receber novos vídeos. Ó, esse cara é viciado. Aí. É verdade. É verdade. Tá viciado. Só o legal dele, 400. Uma porra, desce. E o Corrida, dá pra tua.